O que é o Brasil? Tem a data base para a reposição das perdas inflacionárias a cada 12 meses. Saio de cabeça erguida pela porta da frente. A entra está pronta. Mas algumas horas depois da inauguração, setores da imprensa lá de ar. Estourou isso, estourou aquilo. E eu quero explicar que vai continuar estourando todas essas semanas. Não vai parar não, Beldo Ivano. Sabe por que vai continuar estourando? Porque nós colocamos um motor gigantesco para tratar a água como munga. E quando essa água é tratada, ela sai em turbilhões de uma velocidade fantástica. E quando ela chega na periferia do governo, ela explode com todas as gambiadas. Não sobra nada de coisas mal feitas no passado. Tem alguns bairros em que o governo do estado fez asfalto. E nós fizemos muitos. O nosso está lá em tocá-los em murados. Ah, o Jardim Pauliceia. Pra ele. Que judiação. E já disse ao deputado Eliane. Nós vamos fiscalizar a sua e-mail no deputado. O senhor não vai fazer asfalto sem drenagem no Cuiabá, não. O asfalto vai ter que ser feito com drenagem e usinado a quente, como eu faço. Respeitando dinheiro e contribuímos. Cumprimos os principais compromissos com a cidade. Salários em dia. Fizemos uma revolução na educação. Não é à toa que o prefeito é aplaudido de pé pelas profissionais de educação. Não tivemos uma hora sequer de gréia em 63 meses. Pagamos hoje o segundo maior piso nacional. Maior que o piso do estado. E maior que o piso da União. E comparem os orçamentos. O orçamento, prefeito Gabino, de Cuiabá, o estado precisa de apenas três semanas pra arrecadá-lo. Eu vou repetir, porque algum cole não tem entendido. O orçamento de Cuiabá, o governo estadual precisa de apenas três semanas pra arrecadá-lo. Você perdeu a eleição, Chico, no interior de São Paulo, pra ser prefeito na mais gostosa capital do Brasil. Tá vendo o bolo? Você que é um forte escandado. Pra sentar na mesma cadeira do seu pai. Já tem médico pra ir cirurgias dessas. A mão de Deus é perfeita, Gil. Eu combati um bom combate e guardei a fé. Cuiabá verá nos próximos dias muito dinheiro aportando na cidade. Muitas obras pra comprovar o que eu sempre disse. Que o governo do estado sempre teve muito dinheiro pra ajudar Cuiabá. Todas essas obras que irão surgir das cidades serão apenas a prova cabal de que o estado sempre teve nos últimos anos condições que terem ajudado muito mais Cuiabá. Mas é um ano eleitoral. Novos interesses surgem. Eu disse ao Chico, Chico, faça com o novo governador todas as parcerias e convênios necessários. Governe pra Cuiabá, Chico. Porque o povo saberá analisar e reconhecer aqueles que tiveram condições ajudaram Cuiabá. Aqueles que tinham condições e não ajudaram a cidade. Meramente por implicância político-partilária.